Lá vou eu Eu errei, afinal, compreendi Que esse amor foi o sonho mais lindo, foi tudo pra mim Eu nem sei quantas doces de uísque eu já consumi E já perdi a conta de quantos cigarros fumei Abraçado com o seu vetrado, quantas vezes seu nome chamei Quantas noites passei sem dormir, quantas noites chorei Eu pensei que pudesse ficar sem você, mas não deu Outros traços não me convenceu Você é tudo, tudo que eu quero Eu não quero amar mais ninguém, só pensando em você Tudo isso só me faz sofrer Por você ainda espero Eu nem sei quantas doces de uísque eu já consumi E já perdi a conta de quantos cigarros fumei Abraçado com o seu vetrado, quantas vezes seu nome chamei Quantas noites passei sem dormir, quantas noites chorei Eu pensei que pudesse ficar sem você, mas não deu Outros traços não me convenceu Você é tudo, tudo que eu quero Eu não quero amar mais ninguém, só pensando em você Tudo isso só me faz sofrer Por você ainda espero